Olá, internautas! Estamos hoje com mais um episódio do projeto Genealogia Primeiros Passos. E o episódio de hoje conta com a presença do professor aposentado da UFRN e ex-vice-reitor, o professor João Felipe Trindade. Ele irá abordar o tema assentamento de praças e a sua importância no preenchimento de lacunas da história da genealogia. Desde já pedimos a vocês que curtam o nosso vídeo, compartilhem, deixem aquele like, sigam nossas redes sociais, apoiem o projeto para que o mesmo continue trazendo cultura e informação a todos vocês. Vamos ao programa! História e Memória, Redescobrindo URN Bom dia! Meu nome é João Felipe Trindade, sou professor aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas, tenho, ultimamente, pesquisa na área de genealogia, tentando reconstituir meus antepassados. A palestra de hoje que eu estou fazendo é uma parte dos documentos que são necessários ou são úteis para preencher lacunas quando nós estamos tentando encontrar nossos parentes. ao longo do tempo, muitos livros desapareceram, outros têm dificuldade de leitura por conta do tempo, e você, para fazer genealogia precisa de batismo, casamento, inventários, às vezes um documento pessoal de antecedente e muitas outras coisas, mas, mesmo assim, algumas lacunas ocorrem. Eu, quando comecei a fazer minhas pesquisas, o interesse era angicos. E tem parte, os documentos de angicos, de azul, daquela região do lado, eles, praticamente, você só encontra de 1823 para cá. Anteriores, muitos se perderam. E assim você precisa de complementos. E os assentamentos de praça, eles são importantes por vários motivos. O primeiro deles é que tem o nome do pai, a pessoa que está fazendo o assentamento de praça. Segundo, tem a idade dele, normalmente. Terceiro, tem a naturalidade dele. E quarto, também que às vezes tem a profissão, e quarto, que eu acho também muito importante, até para a gente compreender a nossa formação física, é um retrato falado da pessoa, com descrição sobre o corpo, o rosto, os olhos e os cabelos. Então, eu vou exemplificar utilizando alguns assentamentos de praça que foram importantes na minha genealogia. Então, eu vou começar, por exemplo, com o Francisco Alexandre da Cruz. Na descrição do documento, diz que ele era filho do Furriel Francisco da Cruz. Era solteiro, tinha 14 anos de idade, era criador de ligado e tinha sentado praça em 1797. Quando eu estava fazendo minha genealogia, eu me guiei, além desses documentos que eu já falei, por uma árvore desenhada lá em Afonso Bezerra, que é a árvore dos ascendentes do escritor Afonso Bezerra. O qual é que boa parte dos ascendentes de Afonso Bezerra é também meu ascendente da minha família. Esse Francisco Xavier da Cruz aparece lá nessa árvore, o pai dele, Francisco Alexandre. Mas, o que ocorre? Lá na árvore, o nome da esposa dele foi colocado errado. Essa árvore foi muito útil pra mim, mas tem alguns erros que existem. São erros naturais que sempre acontecem quando a gente está fazendo genealogia. Então, esse Francisco Alexandre da Cruz, por exemplo, em alguns registros, aparece o nome dele como Francisco Alexandre da Costa. Isso mais porque o pai dele, embora fosse Francisco Xavier da Cruz, era filho de João Barbosa da Costa. Então, você vai ver em vários documentos, pessoas que uma hora está com o nome Cruz, outra hora está com o nome Costa. Esse Francisco Alexandre da Cruz, na verdade, teve uma boa descendência lá em Angílio. Entre eles, por exemplo, a gente vai encontrar muitas pessoas da nossa família. Depois veio o irmão dele, Antônio Francisco da Costa, também filho de Francisco Xavier da Cruz. Esse Francisco Xavier, Antônio Francisco da Costa, ele foi casado com Verônica Maria da Conceição. E encontrei com o filho dele, o Francisco Xavier de Menezes. Até hoje eu não entendi onde entra esse Menezes no nome de Francisco Xavier. Encontrei outras pessoas com esse sobrenome Menezes sem nenhuma explicação se comparar com o nome dos pais. Antônio Francisco era mais velho do que Francisco Alexandre da Cruz. Tinha 16 anos e consta no documento como criador ligado. O Francisco Xavier da Cruz, que é pai desse doido, Francisco Alexandre da Cruz e Antônio Francisco da Costa, ele aqui aparece como Furiel. Mas em outro, ele depois, você vai encontrar uma patente onde ele consegue o título de Alferes. Esse título de Alferes, ele conseguiu na vaga do irmão dele, João Manuel da Costa, que também é meu ascendente, que estava saindo de Alferes para Tenente. E quando surgiu essa vaga, foi nomeado Francisco Xavier da Cruz, pai desses dois. Esse Francisco Xavier da Cruz, eu consegui, por exemplo, como eu digo, os documentos de Angico de Azul, que você ainda encontra, são de 1823 para cá. Eu tive a sorte de encontrar o casamento desse Francisco Xavier da Cruz, aqui em Estremóis, em 1774. Ele se casava aqui, na igreja de Estremóis, com uma pessoa chamada Lourença Dias da Rosa. Com esse documento, por exemplo, com esse casamento, tendo os nomes dos pais de Lourença, eu consegui encontrar o casamento dos pais de Lourença, depois o casamento, o nome dos pais do pai dela, os após dela. E fui até o ano de 1706 através disso. Esse casamento, uma das pessoas presentes lá nesse evento foi Antônio Lopes Viega, que fundou a Angico. Na verdade, o Tenente Antônio Lopes Viega, aqui presente nesse casamento, era casado com uma irmã de Francisco Xavier da Cruz. Daí a presença dele aqui. Outro detalhe que eu acho que é uma possibilidade, é de esse Alexandre Lopes Viega ser da mesma família do Antônio Lopes e Lourença Dias da Rosa. Aí, por exemplo, a partir daí eu consegui fechar algumas coisas. porque, além desses Francisco Alexandre da Cruz e Antônio Francisco da Costa, eu consegui outros filhos do Francisco Xavier da Cruz, a partir daquela aba desenhada para Afonso Mizeiro, e também a partir de informações. Segundo meu pai, Vicente Feira Xavier da Cruz, era irmão de Miguel Francisco da Costa Machado, e os dois eram irmãos. Isso criou uma confusão na minha cabeça. Mas com essa recuperação do casamento de Francisco Xavier da Cruz, descobri que realmente eles eram irmãos e filho de Francisco Xavier da Cruz e Lourença Dias da Rosa. E a partir daí, como eu disse, você começa a recompor. porque além dos inventários do livro de Batino, de casamento, de óculos, você também tem as patentes, que não tem muita informação familiar, tem alguma, mas os assentamentos de praça trazem outras coisas. Eu parti para outra pessoa, que é meu ascendente, que era Cormes Teixeira de Carvalho. Esse Cosme era muito citado na minha família, mas só que tinha vários descendentes que tinham o nome do Cosme. Um chamado de Cosme velho e outro chamado de Cosme novo. Só que esse que eu encontro é mais velho do que o velho e o novo. Encontrei esse Cosme se casando com a minha bisavó. Esse Cosme, na verdade, era uma pessoa que era viúva quando casou com a minha bisavó. Maria Inácia. E a esposa dela, a primeira esposa dela, se chamava Aldonça, da Ponseca Pita. Então, aí começa uma relação com os espíritos de Santana do Marcos. E tive a sorte de encontrar o assentamento de praça de Cosme. Ele é mais um dos meus ascendentes de Caicó. No documento sobre esse assentamento, consta que Cosme era da preguesia de Caicó. O assentamento dele aparece em 1789. Nele consta que ele já era casado, tinha 35 anos. E na descrição física dele, constava como branco. Estatura alta. Barba fechada. Testa grande. Cabelo corredio. E robusto de membro. Então, você tem aí uma descrição física. A nome do pai. Os assentamentos de praça não têm o nome da mãe. E a origem. Mas não encontrei só esse membro da família de João Pereira da Silva. O pai dele chamava-se João Pereira da Silva. E depois, alguns filhos de João Pereira da Silva, irmão de Cosme, aparecem como natural de Assu. Então, é possível que, depois de um certo tempo, o João Pereira da Silva ou os filhos dele, por alguma situação, se transferiram para o Assu. E, dessa família, só encontram dois do Siridó. Os outros, todos praticamente de Assu. Então, o primeiro que eu encontrei, irmão de Cosme, de filho de João Pereira da Silva, é Francisco Xavier de Carvalho. Ele constrói como natural do Assu. Também aparece o assentamento de praça dele em 1789. Pode ter outros documentos, outros assentos anteriores. Mas, normalmente, ali de Assu, tem encontrado essa data em 1789. Enquanto o Cosme tinha 35 anos, Esse Francisco Xavier de Carvalho, ele ainda era solteiro e tinha 26 anos de idade. Posteriormente, encontrei pouca coisa sobre esse Francisco Xavier de Carvalho. Não sei se ele permaneceu solteiro ou se casou. Por falta de documentos. Se a gente tivesse os documentos de Assu, pelo menos de 1800 até 1823, a gente talvez encontrasse outros erros. Eu quando estive em Assu pesquisando os livros de lá, eu só consegui o livro de Batima a partir de 1823. Faltavam dois livros. O número 1 e o número 2. E o livro que eu encontrei de três em diante. Outro filho de João Pereira da Silva e irmão de Cosme, chamava-se João Crisóstomo. Não aparece o sobrenome. Só esse nome, João Crisóstomo. Esse também era mais velho. Ele era mais novo do que Cosme Terceira de Carvalho. era casado também e tinha 32 anos. Esse nome de João Crisóstomo, eu já consegui alguns, e como ele era casado, né? Eu encontrei alguns filhos dele se casando. E isso recompõe também outros parentes amigos. O outro filho de João Pereira da Silva, encontro nos assentamentos. Na verdade, esses assentamentos de casa são seis filhos de João Pereira da Silva. Eu já falei do Cosme, Francisco Xavier e João Crisóstomo. Agora eu vou falar do quarto. Ele se chamava Antônio Tomás. Era casado também. Tinha 33 anos. E depois ele passou para Alferes. Normalmente você tem cabo de escravo. Você tem o riel. E você tem Alferes, depois Tenente e por aí vai. Segundo, eu pesquisei no livro de casamento. Em 1827, se casava José Tomás Pereira, filho de Antônio Tomás Pereira e Joana Quitéria. Então, aí está aparecendo esse Antônio Tomás, já com um filho, se casando, de nome de José Tomás Pereira. O interessante é que esse José Tomás Pereira é o mesmo nome de um tio dele. Portanto, irmão de Corpo Teixeira de Carvalho. E esse José Tomás Pereira se casou com uma filha de Cosme, neste ano de 1827. Ela se chamava Rita Teixeira de Carvalho. E os pais dele, na verdade, era Cosme e Aldonça da Fonseca Pita, que eu falei, que era a esposa de Cosme nessa época. Quando Aldonça faleceu, ele se casou depois com uma minha filha. e atravou. Aqui no registro, esse parenteiro que demonstra que o filho de Antônio Tomás era parente do filho da filha de Cosme, dá o grau de consignidade de segundo grau. e pelo que a gente vê pelos assentamentos de casa. O Antônio Tomás era indivíduo, por isso os filhos que estavam se casando eram primos rigidos. Aí você vai encontrar, por exemplo, a descendência de esse José Tomás e Rita Pereira, na continuidade da genealogia. Outro que aparece, mais outro filho que aparece de João Pereira da Silva, chama-se Manel Tomás de Carvalho. Percebe que o pai deles, desses assentados, ele é Pereira da Silva. e eu não entendo, por exemplo, é difícil você encontrar a esposa do João Pereira da Silva. E, possivelmente, ela talvez tivesse o subnome Carvalho, Teixeira e Tomás. porque, por uma hora, por exemplo, às vezes aparece Pereira, mas nem sempre aparecem os outros sobrenomes, como o Manel Tomás de Carvalho. O Manel Tomás de Carvalho era mais velho do que Cosme. Também, ele aparece como natural de Santana do Caicó. Quer dizer, é o outro filho que eu disse que veio do Ciridó. Ele tinha 37 anos. Era casado também quando fez o assentamento de praça em 1789. E filho de João Pereira da Silva. Era morador na Ribeira do Azul nessa época. Aparece a cor dele como escura. Feições grossas. Detalhe um corpo físico. Sem falta de dentes. Normalmente, esses assentamentos aparecem com falta de dentes. Falta um dente da frente. Falta um dente inferior. Aqui, ele está sem falta de dentes. O cabelo corredivo. A estatura dele ordinária. Diferente da cor de Cosme, que aparece com a estatura alta. Efeito de membros. E que sentou praça nessa data de 1789. Não sei exatamente o que aconteceu. Esses filhos todinhos foram sentar praça. Né? Aí vem... Mais um filho de João Pereira da Silva sentando praça. É o sexto nessa lista. Esse... Chama-se José Tomás Pereira. Como disse... É o tio de José Tomás Pereira que se casou com Teixeira de Carvalho. Esse aqui tinha 28 anos. Não tem nada... Não tem uma descrição dele. Mas, possivelmente, ele... Deve ter falecido antes de 1823. Pois não aparece. E um registro sobre... A... Descendência dele. Precisaria de uma investigação maior. Aqui, por exemplo, além do... Eu que atrapalho. Francisco Xavier da... E cobre Teixeira de Carvalho. Aparece mais um ascendente meu sentando praça. E... Dessa vez... Esse ascendente... Ele não era natural no Brasil. Ele era natural na cidade de Portugal. E... Esse ascendente meu... Era um dos soros... Gênesis... O fundador de Angicos. Antônio Lopes Vieira. Ele se chamava Antônio Martins dos Santos. Na descrição que aparece... No assentamento de praça... Antônio Martins dos Santos... Era filho de Miguel Martins dos Santos. É natural... Era natural na freguesia de Santa Eulaia... de Balazão. Portugal. Branco. Já casado em 1789. Morando na Ribeira do Azul. Tinha estatura alta. Era seco de corpo. Aparece cor amarela. Então... Aí... Na verdade... Nesses assentamentos de praça... Uma coisa que chama atenção pra mim... É... Às vezes aparecer... Duas coisas... Duas cores... Por exemplo... Aqui no começo aparece... Depois cor amarela. Eu não sei se esse destaque tem a ver com o rosto ou com o corpo. Mas aqui no início tinha branco... E aqui aparece cor amarela. Cabelo também corredivo. E preto o cabelo. Tinha nariz grande. Olhos fundos. E tinha 23 anos... Quando sentou praça em 1789. Esse Antônio Martins dos Santos... Que era meu ascendente... Ele foi casado com... Filha de Antônio López Vieira... Chamada Filipa Maria Duarte. A descendência de Antônio Martins dos Santos... É muito grande. Então... Meu... Três avô... Por exemplo... Alexandre Avelino... Descende dele... Porque... O pai de Alexandre Avelino... Se chamava... Vicente Ferreira da Costa e Melo... Do Ovo. E a mãe... Era Joaquina Maria Duarte. Essa Joaquina Maria Duarte... Era filha de... Justamente de Antônio Martins dos Santos... E de Filipe Maria Duarte. Uma árvore desenhada... Para... A ascendência de... O escritor... Caponso Piseira... Ela aparece lá... Como Jota... Conto Martins... A Martins abreviada... Depois de muita pesquisa... Foi que eu descobri... Que... Na verdade... O nome dela era Joaquina Maria Duarte... Filha de Vicente... De Joaquina... Tinha outros... Ascendentes e meus... E os irmãos... Tinha... Por exemplo... O... Florencio Traviano... Tinha Antônio Martins... Vladislau... Tinha... Maria Joaquina Lúcia da Costa... Aí... Por exemplo... Como acontece muito... Nos... Existos... Nas descendências... A mãe tinha o nome... Jacuina Maria... E a filha aparece... Como Maria Joaquina... Isso acontece muito... Com as mulheres... Principalmente... Né... Então... Esse... Português... É meu ascendente... Né... E... Deixou uma descendência... Muito grande... Em... Em... Uma filha também... Se chamava... Filipe Maria Duarte... Outros assentamentos... Que a gente encontra... É da família Lúcia... Mas não é... Assentamentos... Mais curtos... É... Praticamente... Anotações... Né... Sem mais detalhes... É... Já foi reconstituído... Lapoclo... A... O... 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 que dizia que ele vinha de uma família desmachada. Na verdade, quem tinha a sua irmã desmachada era um parente meu aqui de São Gonçalo, de Estremóis. Mas, fazendo uma associação, o Antônio López Vieira, para mim, pela minha intuição, era parente do Antônio Guia Maiar, talvez primo dele. E os assentamentos que a gente encontra não dão ideia de muita coisa. Você encontrou a Félix, Alexandre Francisco López Vieira e Alexandre López Vieira. Esses aí eram filhos de Antônio López Vieira. Eles depois passam para outro nível de assentamento, chegam a Capitão, que são muito conhecidos. Por exemplo, o Alexandre López Vieira, ele encontra repetido esse nome nas várias descendências. Aí isso gerou uma certa confusão, quando foram fazer a doação, falar sobre a doação de terras da Capela de São José de Angílios. Então, por exemplo, muitas vezes é citado por doador, um Alexandre López Vieira, que não é ex daquele assentamento, mas um sobrinho dele, também neto de Antônio López Vieira. Então, por aqui, por esses assentamentos, não foi muito fácil encontrar qualquer coisa mais importante da família López Vieira. Mas, adiante, aparece, saindo do López Vieira, Francisco de Souza e Oliveira. Esse daí, por exemplo, pertence à família Catruda, muito presente aqui na nossa matriz, Nossa Senhora da Apresentação. Aparece também Alexandre Francisco da Costa. Esse Alexandre Francisco da Costa era também outro filho de meu tetroavô, Francisco Xavier da Costa. Eu não faço a descrição dele, mas aparece nas imagens, mas é importante. Saindo desses parênteses, eu venho ressaltar muitos documentos importantes até para a história do Rio Grande do Norte e para a genealogia da família Vieira de Mello. No Rio Grande do Norte tem muitas pessoas de Vieira de Mello e a reconstituição para essas famílias como o Bernardo Vieira de Mello para mim não é uma coisa tão fácil como alguns tentam fazer. Às vezes, na genealogia, você encontra eles que não são verdadeiros. O Bernardo Vieira de Mello esteve aqui como capitão morto, uma das figuras mais importantes da história do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, porque ele, na verdade, acabou sem... morreu preso lá em Lisboa, ele e o filho dele. Mas, nesses assentamentos de praça, nós vamos encontrar dois filhos dele assentando praça. Um se chamava-se Bernardo Vieira de Mello, que é o mesmo nome do pai, não é? que está... Eu fiz a imagem pra mostrar pra vocês, mas eu vou descrever a do outro filho, chamado Antônio Arnoso. Então, na descendência de Bernardo Vieira de Mello, aparece esse som sob o sobrenome Arnoso. Ele era filho do capitão Bernardo Vieira de Mello, era natural de Pernambuco, como irmão, tinha a cara redonda, tinha a boca pequena, olhos pretos, cabelo preto, e tinha 13 anos quando sentou praça no dia 26 de setembro de 1699. O capitão Moro Bernardo Vieira foi muito na Guerra dos Pabas. A família toda veio pra cá, e esses filhos aqui que aparecem já sentando praça. Um que com 16 anos, o outro acho que tinha, eu não sei aqui, mas acho que tinha, aí perto, acho que com 16 anos. Depois do Antônio, porque Bernardo Vieira saiu daqui, teve aquela guerra do Pabas em Pernambuco, e por isso ele aparece na prisão, e a história de Bernardo Vieira e dos filhos é uma história muito muito complicada, cheia de problemas. Outra pessoa que aparece nesses assentamentos de praça, muitos até, são saudados do texto paulista. quando ocorreu a Guerra dos Pabas, as nossas forças não deram vencimento na guerra contra os índios, e por isso foi contratado o texto paulista, que veio de muitas pessoas de São Paulo e até do Rio de Janeiro. Um deles é domingo de Moraes Navarro, que chegou até presidiar a nossa província depois dos anos de 1800. Ele era filho de Emanuel Álvares de Moraes Navarro, que foi o mestre de campo dos textos paulistas. Depois, outra figura muito importante que aparece nas descendências aqui do Rio Grande do Norte é o Teodosso da Rocha. Você vê ele também participava do texto paulista e os filhos pegaram vários seres maridos aqui do Rio Grande do Rio Grande do Norte. Teodosso era filho de Damião da Rocha, era natural do Rio São Francisco, da localidade chamada Penedo. O pai dele se chamava Damião da Rocha, é o mesmo nome que Teodosso deu para um filho, tinha estatura ordinária, trigueira, pôr trigueira, cara redonda, olhos pardos, cabelo crespo. Aí ele bota um detalhe já com pinta de branco. A data que aparece esse assentamento, agora ele estivesse já atuando como soldado há muito tempo, mas às vezes mudando de, havia uma, o livro que a gente pega a partir de uma certa fala, novos assentamentos. Ele aparece no assentamento de praça de 1708 com essa idade de 51 anos. Quando você pega os batismos da Nossa Senhora apresentação do ano de 1688 a 1712, você vai encontrar os batismos de alguns filhos de Teodosio. Ele era também de uma filha chamada Teodosa da Rocha, essa nunca se casou e morreu por mais de 100 anos. Inclusive, alguns chamam a atenção que tem outra Teodosa da Rocha que se casou, era da família daqueles daqueles Graça, e muitas vezes faz confusão. Não faz também confusão com um filho de Teodosa chamado Antônio Baigunin. Algumas pessoas chegam a dizer que Antônio Baigunin foi uma homenagem que Teodosa fez ao governador. Eu não acredito nessas coisas, não. eu acho que uma mulher de Teodosa era Antônio de Oliveira, eu acredito que possivelmente essa Antônio de Oliveira é da descendência de Antônio Baigunin, que foi capítulo do Rio Grande do Norte. Ele ocupou a nossa capitania depois de Manoel de Abreu Soares, porque quando os holandeses saíram daqui, houve temporariamente uma pessoa da família puna que veio tomar conta das terras, depois Manoel de Abreu Soares foi nomeado governador capitão móvel do Rio Grande do Norte e ficou aguardando a nomeação de Antônio Baigunin. Normalmente na registro sobre capitão móvel do Rio Grande do Norte a informação sobre o tempo que ele foi capitão móvel do Rio Grande do Norte a informação tem alguns erros. O filho de Damião de Teodosio na verdade tem um sobrenome de Pimentel que ainda não descobri porquê tinha 19 anos por cento mas eu vou descrever aqui agora o sobrenome Damião o dado de Antônio Paz de um filho de Teodosio que tinha possivelmente o mesmo nome de um ascendente dele. ele tinha 15 anos era natural daqui do Rio Grande do Norte era filho do capitão Teodosio da Posta cabelos acastanhados rosto um tanto comprido e de trigueiro olhos acastanhados uma ferida grande no canto do olho direito se ele tinha 15 anos já tinha essa ferida no olho a estatura dele era pequena e foi praça desde 5 de janeiro de 1699 ele deu parte a doença em 1699 esse mesmo ano ele deu parte depois ele aparece por exemplo no registro filhos naturais e outras coisas você observe que com essa descrição que você tem da parte física desses acentados talvez seja possível você fazer um desenho do rosto dessa pessoa parecida com o retrato falado da polícia é importante salientar aqueles batismos antigos que a gente encontra no Rio Grande do Norte batismos que vieram lá de Pernambuco que estão no Instituto Histórico de Pernambuco aparece esse batismo de Antônio Baigundinho ele foi batizado em 9 de julho de 1691 aqui por exemplo muitas vezes quando você compara o batismo a data do batismo com os óbitos há umas diferenças grandes eu não sei se os batidos foram retardados a pessoa nasceu antes ou então houve erro de informação principalmente dos óbitos eu acho que os óbitos muitas vezes são datas equivocadas outra pessoa que eu encontro tomando assentamento em praça chamava-se Manel de Abreu ele também era capitão morro mas não era capitão morro como foi capitão Manel de Abreu Soares de Branco e de Sergipe era daquela luta lá que existia na Guerra dos Baros ele era tapuia ou e de nação que pertencia à missão do padre Felipe Bureu o padre Felipe Bureu também faleceu parece que uma pintura que está até no Instituto Histórico dessa morte do padre Felipe Bureu então como vocês viram eu não vou mais estender sobre isso mas na verdade eu queria só noticiar a importância desses assentamentos de praça para reconstituir a reconstituição de alguns generos esse documento por exemplo de assentamento estão estão no Instituto Histórico não sei se por digitalizar pelos móveis ou por mas eles deveriam estar já disponíveis para a comunidade norte-ligrandense e de todo o país porque muitas pessoas que estiveram aqui principalmente na Guerra do Padre e na ocupação do Rio Grande do Norte depois que os holandeses saíram daqui muitas pessoas vieram de outras localidades para ir Portugal aquele pessoal do texto paulista tanto veio do Rio de Janeiro como veio de São Paulo e assim as pessoas teriam condições de recuperar algumas informações que não estão disponíveis nacionalmente na internet então eu até apelo para as autoridades do Instituto Histórico que se não providenciou até agora a digitalização desses argumentos para botar na internet a própria universidade ou os morros ou a biblioteca nacional fazer essa digitalização para disponibilizar para as pessoas aí aqui eu encerro minha palestra dessas informações que eu trouxe para vocês no vídeo aparece algumas imagens que eu fiz esses assentamentos aqui muito obrigado e aí um Legenda Adriana Zanotto